Hey nerds, eu sou o Guido Neves e estou aqui hoje para fazer um top 5 filmes angustiantes. Se você parou de fumar há pouco tempo, pausa com o cigarro. Ou se você tem alguma compulsão, ou se você, sei lá, tem alguma questão com ansiedade, é melhor não assistir os filmes que eu vou recomendar logo depois da vinheta. Manda a vinheta, Ronsul. Então eu selecionei para vocês 5 vídeos que são puta angustiantes, 5 que eu vi e fiquei mal, sabe? Down para baixo, porque os filmes dão uma baixada na frequência mesmo. Mas que são bons filmes, são filmes bem emocionantes, filmes bem impactantes, de diretores e diretores super respeitados e que vale a pena dar uma conferida. O quinto lugar vai ficar com o filme de ensaio sobre a cegueira. O filme é uma história de um problema epidêmico, que se eu não me engano se chama cegueira branca ou alguma coisa assim. A pessoa quando ela fica cega, ela enxerga as coisas pretas, escuras, como se não houvesse luz. E no filme, essa cegueira, as pessoas enxergam o branco. E aí um grupo de pessoas vão para a quarentena em um, se eu não me engano, era um manicômio desativado, uma cadeia desativada, alguma coisa nesse sentido. Todas as pessoas que tiveram essa cegueira branca vão para lá. Vão o primeiro personagem do filme, que é o que procura o médico ao primeiro tempo, o médico que pega. E de todas as pessoas que estão dentro dessa história, a única pessoa que vai para lá e que enxerga é a esposa do médico, que é vivida pela Julianne Moore. Ela vem enxergando, mas vai com ele para não deixar ele sozinho. E aí, trancados algum tempo lá dentro, eles ficam meio isolados, largados, várias barbadas começam a acontecer lá dentro, até que a hora que eles percebem que foram abandonados mesmo. E aí, no dado momento do filme, ele sai, consegue sair de lá. E aí você vê que o mundo inteiro ficou cego. Inside Sobre a Cegueira é um filme de Saramago. E se eu não me engano, não sei se é um epílogo, em algum momento, Saramago diz que só no mundo de cegos, as pessoas poderiam ver as coisas como elas realmente são. Sem o recurso da visão, as pessoas caem numa relação de total barbárie, vários monstros vão aparecendo. Inside Sobre a Cegueira é um filme baseado numa obra de José Saramago, que é o maior autor de língua portuguesa do mundo. Esse é o autor de língua portuguesa que mais vende no mundo. Dirigido por Fernando Meirelles, que é um diretor brasileiro, brazuco, diretor nosso. O elenco dele tem atores importantes, como Julianne Moore, Gael Garcia Bernal, acho que o Marco Rufalo... É o Marco Rufalo, é... É o Garcinho, inclusive, já ganhou ósse. O Julianne Moore também. O Marco Falo, se ele não ganhou, não correu. É que o HGC é argentino, né? É o destaque aí. É o mexicano, não? Acho que ele é mexicano. Na verdade, a cidade que se passa o filme, a ideia é que ela se represente em qualquer grande metrópole do mundo, mas ele foi gravado à área externa dele em São Paulo. Tem várias locações em São Paulo, tem o Minhocão, tem vários lugares. Então é um filme que teve pouca repercussão no Brasil, mas que nós brasileiros temos muitos motivos para vencer sobre a Cegueira, e é um filme brilhante. Vale muito a pena você ver. Em quarto lugar, eu escolhi um filme assim, que se você é uma mulher que teve filho há pouco tempo, se você está grávida, principalmente, não assista. O filme é Precisamos Falar Sobre Kevin. É foda. O filme, ele tem uma lógica com relação ao tempo, que ele mostra após um evento, que você não sabe qual é, e anterior a um evento, que você não sabe qual é. Mas você só sabe que esse evento é uma tragédia, e que essa tragédia, alguma hora, vai chegar no filme. Ele mostra uma relação entre mãe e filho, e uma relação extremamente destrutiva, desde que a criança é bebê. E é absolutamente angustiante você ver um sadismo por parte dessa criança, porque a gente se assusta com essa ideia de uma criança sádica, com relação à mãe. Ele tortura a mãe, de diversas formas, em vários momentos, e uma relação extremamente repleta de crueldade por parte dessa criança, com relação à mãe, posteriormente, com relação a outras pessoas no seu empurro. No segundo momento do filme, no momento que fica variando com esse momento da infância do Kevin, você vai mostrando essa mulher, tentando reconstituir a vida dela, após alguma tragédia, que fica claro que o Kevin foi protagonista. Os dois personagens principais do filme, são dois atores que eu gosto muito, mas eu não sei falar o nome. A atriz é... Tilda Swinton. E o ator... Ezra Miller. A atriz é uma visão de trabalho. Ela foi a rainha do Gênei Nair, ela fez um filme que eu adoro, que é A Praia, com o Leonardo DiCaprio, um filme maravilhoso, que ela faz a líder lá de uma seita religiosa. Ela tem um rosto muito expressivo. Alguns artistas no Brasil têm essa coisa de ter um rosto expressivo também, que eu gosto muito. E alguns artistas internacionais, como eu gosto do rosto da Meryl Streep, que eu acho expressivo. Aqui no Brasil, ela não tem um rosto muito expressivo, mas tem uma cara muito dramática, que é Maria Luisa Mendoza, eu gosto muito da expressão dela para a atuação. E essa atriz, eu acho que ela tem isso. Ela tem um rosto... O formato do rosto dela tem um rosto dramático. Eu gosto muito da atuação dela, eu gosto muito do... do que ela empresta para o personagem. O terceiro filme é um filme brasileiro, que possivelmente você não viu, porque esse definitivamente não teve muita repercussão, mas eu não podia deixar de falar dele. Chama-se Anjos do Sol. É um filme que tem artistas importantes, tem a Vera Holtz, tem o Antônio Caloni, é um filme muito bacana, e que trata de um assunto muito sério, que é a questão da prostituição infantil. Conta a história de uma menina que é comprada da sua família no Nordeste, o seu pai vende ela para um senhor, acreditando que ela vai ser levada para poder trabalhar com uma empregada doméstica, em Brasília, em casa de família, mas na verdade ele está levando ela para a prostituição. E eu confesso que eu fui ver um filme, aquilo vai me dando uma angústia. Eu fui até a metade do filme pensando assim, alguém tem que salvar essa menina, alguém tem que chegar e salvar essa menina, alguém, pelo amor de Deus, tem que salvar essa menina. Depois de um tempo, eu começo a ver que não tem jeito, que não tem salvação. Não que eu não acredite que as pessoas que vivem nessa situação não tenham salvação em nenhuma circunstância, mas existem pessoas que vivem um nível de vulnerabilidade tão grande, tão grande, tão grande, que a sensação que a gente tem é que nada que o Estado possa oferecer, e nada que ninguém possa oferecer, pode tirar ela daquela condição de fragilidade, sabe? E a partir de um dado momento para frente, eu fico pensando assim, meu Deus, tomara que essa menina morra, porque é muito sofrimento, e eu não conseguia ver saída para aquilo. E aquilo, e ele me dando uma angústia, e à medida que o filme vai passando, aquilo vai ficando cada vez mais angustiante, e eu vou dizer para vocês que o final do filme não ajuda. É um filme super forte, super pesado, que eu super indico, vale a pena, procura aí nos downloads aí da vida, e vocês vão encontrar Anjos do Sol. O segundo filme é Reggae para um Sonho, um filme que tem Geras Lento, eu adoro ver o Geras Lento atuando, gosto de ver ele cantando também, gosto de ver ele produzido, é um artista muito versátil, gosto dele em todas as suas facetas, mas eu confesso que eu prefiro ver ele atuando do que cantando até, apesar de reconhecer que ele é muito bom em ambas as funções. O filme é um filme que fala de angústia, cara, são histórias que se cruzam, esses personagens têm uma ligação, tem o Geras Lento, que é um viciado em drogas, tem a mãe dele, que é uma mulher que é convidada para um programa de televisão, ela é viciada em televisão, uma mulher extremamente solitária, e que ela é convidada para participar de um programa de televisão que ela sonha, ela começa a tomar remédio, desmagrecer, para poder entrar no vestido para ir para esse programa, e ficar viciada, tem a namorada dele, e todos eles vão chegando em um nível de decadência, tão grande, tão grande, que você vai ficando aflito, à medida que você vai vendo. E o autor desse filme, ele usa várias técnicas de cinematografia, para poder te passar essa angústia, eu diria até que ele poderia ser o primeiro, dessa lista de top 5 mais angustiantes, mas o primeiro é o primeiro por um motivo muito especial, que eu vou explicar daqui a pouco. Na cena em que ele usa a heroína, não aparece só ele usando a heroína, mas dá um zoom na dele, colocando, injetando a heroína, aparece a pupila dele dilatando, aparece o sangue correndo na veia dele, então ele usa várias técnicas, para te criar essa angústia, essa ansiedade. Eu estava lendo algumas curiosidades sobre o filme, e eu vi que um filme de uma hora e meia a duas, tem uma média de 700 a 800 cortes, e que esse autor, ele gosta muito de cenas curtas, e que nesse filme especificamente, tiveram uma média de 2 mil cortes o filme. Então assim, isso diz muito da dinâmica do vídeo, da velocidade do vídeo, e do afoitamento que você fica vendo esse vídeo. Agora vamos ao nosso primeiríssimo lugar, que roufem os tambores, não sei se vão roufar, porque o meu editor é o Zom Betê, ele pode botar um não, que nem ele já fez comigo antes. Mas eu vou chamar assim mesmo, que roufem os tambores... Então tá um tamborzinho, mas ele pode dar um tambor, ele pode me sacanear sempre, ainda que eu não queira. Bate forte o tambor, Bate forte o tambor, Bate forte o tambor, Bate forte o tambor, Que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tar. Chega! You die every day waiting for you. O primeiro lugar vai ficar com Dogville, um filme de Lavon Trier. Cara, Dogville é o seguinte, se você não viu Dogville, e se você não está acostumado com o cinema europeu, é um filme do Lavon Trier que eu nem recomendo que você veja primeiro. Se tu há uma TV Marvel, filme de Hollywood, você vai ter um estranhamento grande com esse filme. Ele tem um ritmo mais lento, a história toda se passa em um palco. O cenário é uma cidade, e essa cidade é orientada em um palco, um palco de teatro. As casas são marcadas no chão com pitas, fazendo marcação. E as pessoas atuam simulando como se estivesse abrindo a porta, simulando como se estivesse abrindo a janela. O filme mostra uma mulher, uma estranha, uma forasteira, chegando nessa pequena cidade, e como essa comunidade aceita essa mulher. E de alguma forma, ele coloca de uma forma micro, numa cidade com 20 habitantes e mais uma estranha, como que nós, enquanto sociedade, lidamos com o diferente. E o que a gente vai fazendo? A maneira que a gente vai descaracterizando, muitas vezes, outro grupo étnico, ou outro grupo de qualquer ordem, em função do nosso desconhecimento, do nosso medo, da nossa ignorância, da nossa estupidez. E o que a gente faz com outro ser humano em função desse medo? A personagem principal é vivida pela Nicole Kidman. Eu adoro a Nicole Kidman. Eu acho que a Nicole Kidman é uma das atrizes mais versáteis de Hollywood. E eu acho que a Nicole Kidman tem que ter uma legenda embaixo dela escrito Nicole Kidman, que ela muda tanta de cara, que eu sou incapaz de reconhecer ela. A mulher que foi satire de Moulin Rouge, a personagem principal dos outros, das horas, da feiticeira, da bússola de ouro, Austrália. É muita. É versatilidade de cara, é versatilidade de estilo. É a versatilidade feminina do Johnny Depp. Acho que é até mais. Eu gosto mais da Manny Stree. É, mesmo porque o Johnny Depp, ele ainda é... Não é só que ele, mas... Mas ele sempre está caracterizado de alguma... E ela não, ela é sem maquiagem em outras e outras caras. Sim, o que o Pinto falou é super concordo. O Johnny Depp, ele se transforma num personagem. Ela não se transforma, ela faz uma mulher comum e cada hora com uma cara. É uma coisa impressionante. Agora sim, eu acho até que o Hacking para o Sonho é mais angustiante que o Doug Vim. Mas eu precisava colocar o Doug Vim em primeiro lugar, simplesmente pela pessoa de Lars Von Trey. Cara, esse cara... O Lars, é muito comum as pessoas assistirem o filme do Lars Von Trey e largar o cinema na metade. Pra vocês terem noção do naipe da angústia. Porque ele não insinua uma situação degradante. Ele dá zoom na degradação. Ninfomaníaca, que é um filme que eu adoro também, ele não insinua que a mulher está com a vagina sangrando. Ele dá um zoom na vagina sangrando. Ele dá um zoom em todas as células sexuais. Com nu frontal, com nu com tudo. Com as cenas de salto masoquinas e toda a linha na carne, mostrada no zoom. Outro filme dele é o Anticristo, que é o cara... A mulher vede um filho e meio que fica meio louca. Ele pega esse filho e vai com a mulher pra uma cabana no meio do mato. E aí várias coisas acontecem naquela cabana. E ele vai mostrando aquela angústia. Outro filme dele fantástico é o filme com a Bjork. Enquanto o musical eu não gosto muito. Até porque eu gosto da Bjork cantando. Mas o Dançando no Escuro, puta! Você fica pra morrer, sabe? Você tem vontade de entrar dentro da tela. Abraçar aquela personagem. Falar minha filha. Fazer alguma coisa por ela, sabe? Nossa, que angústia. Então assim, dê esse primeiro lugar pra Dogville, que é o meu filme favorito de La Vontree. Mas na verdade esse primeiro lugar fica com La Vontree. Que é um diretor pó com o cu em criar a angústia no público. Agora é tua vez. Quero que você comente aqui embaixo, seja no YouTube ou seja no Facebook, quais são os filmes mais angustiantes pra você. De repente em um outro momento eu faço um filme angustiante 2 com os filmes angustiantes de uma outra pessoa. Se tiver alguma coisa que eu já vi, ou filmes que eu não vi, ou vejo pra poder comentar. Enfim, comenta aí embaixo, vamos ter uma interação bacana. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, toque aqui o balão do sino, e até a próxima. Eu acho que você esqueceu o filme mais angustiante nacional que tem. Pronto. Mas tem a mesma baiana. Tem a mesma baiana, dá uma angustiante. Vê aquela péssima do outro, já é angustiante. É uma baiana, é terrível. E aí E aí E aí Obrigado.